Falta exatamente um mês para a grande final da Comebol Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Eu estou aqui no 32º dia da travessia de bike e aqui diretamente da cidade de Poço Almonte, no Chile. Eu vou conversar com algumas pessoas para saber para quem elas vão torcer e o que elas sabem dos times brasileiros. Flamengo, Paranaense na final da Comebol Libertadores. Para quem está torcendo? Flamengo. Por quê? Por os chilenos que estão aí. Eu apoio Flamengo. Vidal e Pulgar. Vidal e Pulgar. Para você, Flamengo é o melhor equipe. Sim, o melhor equipe. E o que mais sabe de Flamengo e Libertadores? É uma boa trajetória que tem. Ojalá que saquem campeões para celebrar com nossos compatriotas chilenos. Então, estamos esperando isso. Seguro, Flamengo. Por quê? Eu acho que tem melhor qualidade e acho que tem maior passion. Flamengo. Por quê? Porque é um equipe grande, reconhecido aqui em Chile. Um equipe que ganhou muitos triunfos. Copas Libertadores Sudamericanas. E torneos brasileiros. E o Flamengo é destacado por um equipe de os chilenos que é muito fabuloso, como Arturo Vidal, Isla e vários outros jogadores mais que o equipe que mais destaca aqui em Chile. E o Flamengo é um dos mais grandes. E agora é o Eric Pulgar também no Flamengo, sim? Sim, espero que saque campeão. Me gostaria, como chileno, apoio muito do equipe brasileiro do Flamengo. Flamengo. Por quê? Hoje é um dia muito importante para mim na travessia rumo à Glória Eterna porque eu atingi a marca de 2 mil quilômetros. Eu já pedalei aproximadamente 2 mil e 80 quilômetros e já posso me considerar na metade do trajeto. Teto.